Fala galera do Giga, aqui é o Giga trazendo mais um vídeo pra vocês Antes que esse país acabe, deixe seu like, se inscreva no Giga, pior que tá você não fica E hoje eu lhes trago mais um vídeo de promoções do dia de hardware, tá? Estamos aqui na Kabum Bumbum, paga nóis Kabum Estamos aqui com o Ryzen 3 3200G que continua R$ 699, cara Vamos aproveitar, tô gostando muito desse preço Eu tenho as minhas dúvidas, mas eu acho que na Black ele vai surgir entre R$ 600 a R$ 650 Então eu acho um preço muito próximo da Black Friday Quem realmente estiver com o Dindin, eu acho que... Sei lá cara, eu tenho minhas dúvidas se vale a pena comprar agora ou não Eu vou deixar pra vocês julgarem, mas é um preço próximo da Black Eu acho que na Black esse processador mínimo que a gente vai ver, ele é R$ 600, R$ 650 Vai ficar nessa faixa Abaixo disso vai ser realmente muita sorte mesmo, pessoal Um outro produto aqui que eu lhes recomendo, que volta a aparecer no dia de hoje, tá? Tem promoções que são repetidas Porque a gente acompanha o que tem de melhor todos os dias Então as melhores promoções o Giga vai estar trazendo pra vocês com o maior carinho Com o maior prazer do mundo, beleza? Estamos aqui com o RX 580 com 8GB de VRAM da ASUS, né? Modelo Dual 1249 Eu já falei bastante sobre essa placa, é uma placa interessante Porém uma arquitetura um pouquinho mais antiga Eu tenho minhas dúvidas em relação às otimizações estruturas Mas é uma excelente placa, um excelente produto E é um preço ok Na Black eu acho que vai cair? Vai! Esse produto eu recomendo que você espere mais um pouco, tá? Agora, se ele esgotar na Black, vai ter a 5500 XT de 4GB E vai ter também a GTX 1650 que tem mais estoque, né? A 1650 Super, né? Que compete com essa placa Mas aí eu deixo a escolha de vocês, tá? Quem quiser comprar, não tá um preço ruim Mas também não tá um preço bom Semana, esses dias pra trás, ela estava num preço melhor Ela estava por 1187 Então acredito que ainda cai de preço RX 580, tá bom, pessoal? Uma outra placa que volta a aparecer pra vocês é a GTX 1650 Super Esse modelo da EVGA Black Gaming de 4GB por 1249 Ele é o mesmo preço da 580 E a performance das placas são bem semelhantes, tá? São placas muito, mas muito próximas mesmo Assim, a gente fez aí um comparativo Um react aí de análises de 18, 17, 18 games E assim, a 1650 Super venceu em 13 E a RX 580 em 5 jogos Só que a diferença quando a 1650 vence é de 2 FPS 4 quadros no máximo A diferença maior dessas placas, na minha opinião É se você vai fazer live e streaming Em termos de live e streaming Essa placa da NVIDIA é muito superior por conta do NVENC E também se você vai jogar Fortnite PUBG GTA V Porque a 1650 Super tem uma vantagem acima de 4 FPS nesses jogos Se eu não me engano em Fortnite a média de 6 FPS No PUBG de 10 FPS e no GTA V uma média de 8 FPS Então vale a pena porque é muita vantagem, né? É muito ganho Acima de 4 quadros é uma coisa a se considerar, entendeu? Eu lhes trago aqui mais um modelo da 1650 Super, tá? Esse modelo aqui é com dual fan Da própria EVGA, só que em vez de uma fan, dual fan Pressão, 1399, vale a pena? Não Falando de cara, 150 reais mais caro por conta de uma fan Não vale a pena, cara Ah, Giga, mas ela vai ter um sistema de refrigeração melhor Cara, a 1650 Super são placas que consomem muito pouco Elas tem muita eficiência energética Então elas se esquentam muito pouco São placas muito eficientes Então uma fan já tá bom, entendeu? A placa não fica quente Lógico que duas fans é melhor Mas você pagar 150 reais a mais Se você tem uma ideia, dá 13% a mais Não vale a pena na minha opinião, tá? Mas aí eu fico em critério de cada um de vocês Uma outra placa que eu lhes trago aqui, cara É igualzinha, a placa é idêntica Essa 1650, olha só que sacanagem SC Ultra Presta atenção, tem esse Ultra aqui Mas não tem Super, tá vendo? Ou seja, essa aqui é a 1650 comum E olha o preço dela No preço daquela Super Fiquem espertos Porque muita gente tá caindo no conto do vigário Tá caindo aí, ó Tá pensando que tá comprando a Super e não tá A 1650 comum, pra você ter uma ideia Ela é mais fraca que a RX 570 É assim É 1050 Ti Aí você tem 20% a 30% de eficiência na 1650 comum Aí você tem ainda 20% de eficiência para RX 570 Aí você tem uns 15 a 20% de eficiência para 580, 5500 XT e 1650 Super Esse é o Line Up Então, tem três placas hoje no mercado que empatam tecnicamente, vamos dizer assim Que são muito próximas Que é a 580, a 5500 e a 50 Super Correto? A 570 está abaixo dessas três E abaixo da 570 está a 1650 E quando a gente fala abaixo, é abaixo mesmo A diferença média de FPS da 1650 para 570 em torno de 8 a 10 FPS E a diferença de quadros da 1650 para 50 Super Chega a ser de 15 a 20 FPS Então toma cuidado Porque às vezes você vai comprar uma placa Se não tiver escrito Super Pode ter essa abreviação aqui É sacanagem O SC Pode ir a ser Super, né Super, abreviação de Super E não é Esse negócio de Ultra aqui engana muito Isso aqui, na verdade, é um overclockzinho que eles fazem Esse Ultra aqui é Lero Leros Coloca aí 50 MHz a mais um clock Então, assim, cara Fica atento Uma outra placa que eu lhes trago aqui É a Asus TUF, tá? GTX 1650 Super com overclock Olha só Essa aqui já é a Dual Fan Tá? E esse modelo TUF Como eu mostrei ontem para vocês Ele tem três anos de garantia 1.275 É claro, é óbvio É lógico que compensa Você já tem aqui um Dual Fan Para quem realmente está incomodado com apenas uma fan Você tem aqui o Dual Fan Tem três anos de garantia É a Asus Que tem um excelente suporte no Brasil Por R$25,90 a mais Com relação Aquele modelo Brauer da EVGA É lógico que vale a pena, né Fora Você tem três anos de garantia Então fica a dica para vocês Eu também lhes trago ela A RX 5500 XT De 4 GB É uma excelente placa também Por R$1.299 Essa placa aqui, cara E eu, na minha opinião Assim, a gente fez um comparativo dela Com a 1650 Super Recentemente aí Ficou pau a pau Tá? Se eu não me engano A Super venceu nove jogos Ela venceu o oito E assim Pelo que eu estou observando aí Saiu um vídeo muito recente Se eu não me engano Foi anteontem Que a 5500 tipo virou o jogo Só que a diferença dessas placas É de 2 a 4 FPS Então assim É... Estreita realmente a diferença Da 5500 XT Para a 1650 Super Que é o seguinte, cara É... É até difícil recomendar Eu ainda fico com a 50 Super Por conta do N-Vinc, né, cara Porque para live streaming A 50 Super Ela é ainda superior A 5500 Só que Realmente É uma diferença muito sutil Eu ficaria com a 50 Super Principalmente aquele molhilo Da ASUS TUF Mas aí fica ao critério De cada um de vocês Beleza? Uma outra placa Que volta a aparecer No dia de hoje Que é a 1660 Super Triple Fan Da ASUS TUF Que eu estou comentando Que essa placa aqui É... Seria o top, né É... De construções aí Desse modelo 1660, né Triple Fan Ela não esquenta O preparaio raro Eu fiz testes com ela É uma placa muito fria É uma placa que encara Muito bem, cara Qualquer jogo da atualidade Ela vai ter longevidade Em Full HD É a melhor placa de entrada Barra intermediária Em termos de custo-benefício Do mercado 1699 É um preço justo sim Porque apesar de vez em quando A gente ver 60 Super Por 1600 Esse modelo não Esse modelo é mais caro É... Na Black vai cair, cara Esse modelo No mínimo que ele chega Na Black Na minha opinião É 1600 reais Esse é quase um preço De Black Então assim Se você tiver a grana Cara, compra Porque vale tipo Muita pena, bichão Tem até um inscrito meu Que me fez uma pergunta Aí se ele comprava Uma B450 Aqui ele tem acho que 2.200 reais no cartão, né Ó, no cartão 1.789 Vamos fazer uma matemática Nós dois É... Você tem 2.200 no cartão Né isso, bichão O que vai acontecer, cara É... Você... Aí você me perguntou Eu compro uma B450 Mais uma 1650 Super Eu compro uma A320 Mais uma 1660 Super É claro, é óbvio É lógico que Eu te recomendo Você comprar A A320 Mais a 60 Super Por quê? É muito mais placa, né Cara E tipo assim A diferença da 450 Na minha opinião É o upgrade Para os novos processadores Rising Só que Cara A placa de vídeo Manda muito Então você aí Com um Um 3.100 Um 1600 AF Um 3.600 Já tá bem servido Com uma placa dessa Porque é um bom casamento Entendeu? Você já vai ter Uma excelente performance Porque o processador A placa de vídeo Ela vai acabar limitando Também o processador Entendeu como é que é? Isso tem que ser um equilíbrio Então assim No seu caso Um orçamento apertado Eu te indiquei isso Compre a A320 E compre uma 1660 Super E ó 1789 Eu acho que dá Para você dar Uma exprimidinha No cartão Se bobear aí É ficar uns 100 reais A mais aí Porque essa placa aqui Bichão Ela é a melhor 1660 do mercado Cara E fica a dica Para você Beleza? Outra vez Uma pegadinha Que essa placa aqui Da Game Ward 1660 Ghost Tá vendo? Com overclock dual 1589 Não é a Super Essa aqui é a 1660 comum Tá vendo? Esse nome Ghost aqui Ele dá uma enganada Tá vendo? Aqui ó Overclock Aqui ó GDDR5 Toda 1660 comum É GDDR5 Então fica esperto Porque a diferença De performance Da 50 Pra 60 Pra 60 Super É em torno de Se eu não me engano De 10 a 20% Né? Em torno de 10 a 15 FPS Dependendo dos jogos E aqui ó Na terabate Também te engana Porque aqui ó Em cima tá falando Da 1660 Super Tá vendo? 1650 Super É a propaganda delas Então Você tem uma placa aqui Com esse nome Ghost Com overclock Que dá para enganar Tá vendo? Mas é uma 1660 comum Então esse preço aqui É caríssimo Para 1660 comum 1660 comum Há pouco tempo atrás Aí na própria terabate Estava 1400 reais Então assim Fica atento a essas coisas Porque senão Vocês vão comprar uma coisa Pensando que é outra Entendeu? E agora eu lhes trago A RX 5600 XT É Esse modelo aí Da XFX Engraçado O XSX Deu uma caída Né cara De uns tempos pra cá E tá acabando Só tem duas peças Sendo vendidas Preço 1899 É um bom preço Cara É um bom preço Mas a gente viu Ultimamente Recentemente Por 1800 reais Assim que 600 XT Então Eu ainda acho Que esse preço Não é tão bom Tá? Eu só estou mostrando Mas essa placa Ela tem um desempenho Da 2060 Ela empata ou ganha Da RTX 2060 Só que as diferenças Entre elas É muito pouca Tá? Muito pouca mesmo As diferenças Entre as placas E vamos ver Se ela está Com a BIOS atualizada Vamos ver Se aqui fala alguma coisa É Não tem comentários Eu não gostei Muito disso Cara Porque aqui O pessoal Acho que não fala Né cara Ó Uma fonte 450 watts Roda ela É Aqui ó Se você for comprar Essa placa Tenta entrar em contato Com a Kabum E pergunta se a BIOS Dela está atualizada Tá? Porque essa placa Aqui vale a pena Com a BIOS atualizada Porque se você comprar Ela para atualizar A BIOS É fria Tá? Placa de vídeo Atualizar a BIOS É fria Então assim Entra no site Da Kabum Antes de comprar Quem realmente For comprar E pergunta Para os caras Está atualizada Essa é a XFX 5500 5600 XT Se tiver Bem Se não tiver Amém Fica Não dá não É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Deus abençoe a vida de vocês Grandiosamente Tudo de bom Antes que esse país acabe Deixe seu like Se inscreva no Giga Pior que tá Você não fica Fui Tamo junto E até a próxima